Bom dia, pessoal, bom dia, bem-vindos a uma aula extra, conteúdo que não está na postila, só que está aparecendo aos pouquinhos, ele está vindo principalmente em pessoal que vai fazer vestibulares em Paraná, São Paulo, está aparecendo uma matéria chamada séries, legal? Então, é um conteúdo nota que é extra. Na postila de vocês tem exercícios que envolvem séries, só que não tem o conteúdo teórico. Então, tudo que você precisar está aqui comigo, tá? Está nesse vídeo e está no Qualquer Arquivos, os exercícios, a parte teórica toda. Então, vamos começar aqui. Pessoal, quando eu quero estudar propriedades físicas, aí ponto fusão, ponto glissão, polaridade, geometria das moléculas, tudo tem a parte química também, eu pego um grupo de moléculas. Esse grupo de moléculas vai ter algumas características. E aí eu consigo ver a diferença entre eles, o que eles têm de semelhantes. Então, para eu não pegar umas funções orgânicas, eu pego um grupo de moléculas que facilita muito o estudo. Esse grupo de moléculas nós vamos chamar de conjunto de moléculas, vamos chamar de séries de moléculas, séries orgânicas. As séries mais importantes é almóloga, isóloga e heteróloga. É bem fácil, você vai ver como é, é bem tranquilo. O pessoal tenta associar com isomeria, mas não tem nada a ver com isomeria. Por favor, hein? Olhe como é fácil. Série heteróloga é um conjunto de moléculas, nota, eu vou lhe dar várias moléculas, que pertencem às funções orgânicas diferentes, tem que ter funções orgânicas diferentes, só que eles têm que ter o mesmo número de carbonos na cadeia. Essa aqui é a semelhança entre eles. Eles têm funções orgânicas diferentes, mas o número de carbonos na cadeia é o mesmo. Então, nota, hidrocarboneto, álcool, aldeído, ácido carboxílico. Esses heterólogos, eles possuem propriedades químicas diferentes, dá para ver por quê. Como a função orgânica é diferente, todas as moléculas que têm características químicas semelhantes, eu agrupo em funções. Então, quimicamente, eles são diferentes. E fisicamente também, porque as forças intermoleculares que ocorrem aqui, são diferenciadas. Tipo, hidrocarboneto é apolar. A interação entre as moléculas é bem fraquinha. Álcool faz pondrogênio. A interação é bem mais forte, então o pondobulsão vai ser diferente. Então, assim eles conseguem identificar, a partir de grupos de moléculas. O teu trabalho é só saber identificar se é homóloga, isóloga ou heteróloga. Acabou. Heteróloga já foi. Ó, as funções são diferentes, está vendo? Hidrocarboneto, fenol. Lembra que toda vez que aparecer C6H5 é o anel aromático. Então é fenol, amina. Amina, tioálcool, aleto. Função orgânica é diferente. Mesmo número de carbonos da cadeia é classificado como heterólogos. Agora, se eles pertencerem à mesma função orgânica, nota, mesma função orgânica, e a diferença entre uma molécula e outra for de apenas dois hidrogênios, eu chamaria de série isóloga. Isóloga, mesma função química, a diferença entre os dois que eu estou analisando é a de apenas dois hidrogênios. É uma série chamada série finita, porque ela tem fim. Nota? Eu vou tirando sempre dois hidrogênios, tem uma hora que não tem mais hidrogênios para retirar. Aí acabou. A série é sempre finita. Os isólogos possuem propriedades físicas diferentes, porque quando tem dupla, a interação entre as moléculas, quando tem tripla, a interação entre as moléculas, quando tem simples, vai ser diferenciada. E também, quimicamente, vão ser diferentes, porque a reatividade de quem tem tripla e que tem ligação simples é diferente. Então, isóloga, eles vão pertencer à mesma função orgânica, só que diferenciam um do outro, são apenas dois átomos hidrogênios. Tá bom? Já vamos para a terceira e a última. Homóloga, essa é a mais importante. Essa é a que mais cai. Seria homóloga, eu te dou um conjunto de moléculas, todas pertencentes à mesma função orgânica, e a diferença entre uma molécula e outra é de um grupo CH2. É de um carbono e dois hidrogênios. Ah, ó. Então, pode gravar. Qual a diferença de propano para butano? É um carbono, dois hidrogênios. Do butino para o pentino, um carbono, dois hidrogênios. Portanto, eles são homólogos. Homólogos entre si. Tá? Então, essa série homóloga, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Todos alcanos são homólogos, todos alcenos são homólogos. Só que fisicamente são diferentes. Porque como a diferença é sempre de um carbono e dois hidrogênios, a cadeia vai ficando cada vez maior, e isso altera no ponto fusão, ponto embolição. Tá? Então, resumindo, é isso aqui, ó. Série heteróloga. Aquele conjunto de moléculas tem que ter... As funções orgânicas têm que ser diferentes, e eles têm que ter o mesmo número de carbonos na cadeia. Série isóloga. Todos os conjuntos... O conjunto de moléculas tem que ser da mesma função orgânica, e a diferença entre eles é de dois hidrogênios. E série homóloga, o conjunto é da mesma função orgânica, e a diferença é de um grupo CH2 ou múltiplo. Já vou explicar o que que vai ser um múltiplo aqui, ó. Então, primeiro, eu vou fazer alguns exercícios. A parte teórica já foi. Olha como é rápido. Essa questão é da UDESC. Foi assim, ó. Analisando esse quadro, na horizontal e na vertical, que tipo de série está ocorrendo? Nota, pessoal. Todo mundo aqui, ó, só tem carbono e hidrogênio. Portanto, todos eles são hidrocarbonetos. Heteróloga está fora. Na horizontal... Na horizontal, nota que o número de carbonos está... Continua... Se manteve constante o número de carbonos. Então, homóloga está fora. São quatro respostas possíveis. Homóloga, isóloga, heteróloga ou nada. Então, nesse exemplo aqui, ó, só pode ser isóloga ou nada. O número de carbono se manteve constante. A função é a mesma. E a diferença entre um composto e outro é de apenas dois hidrogênios. Dá pra ver, né? Então, isóloga, nesse caso. Na vertical... Alterou o número de carbonos, ó. Quatro virou três. Dez virou oito. Ou seja, a diferença é de um carbono e dois hidrogênios. Homóloga. O que é mais complicado? Aqui tu tem que saber identificar a função, ó. Propanol é um álcool. Propanona é uma cetona. Etano é um hidrocarboneto. Propanoico é um ácido. Propanol é um aldeído. E propeno é um hidrocarboneto. Todos pertencem à mesma série heteróloga. Pessoal, para ser heterólogo, eles têm que ter funções orgânicas diferentes e mesmo número de carbonos na cadeia. Se tu perceber, ó, o três tem dois carbonos e os demais têm três. O tangente é errado. Ou, também tu poderia perceber, o etano é um hidrocarboneto e o propeno também é um hidrocarboneto. A função é a mesma. Tá bom? Então, é errado. Falso. B, o A1ATM, o ponto de ebulição dos seis, é o mais baixo. Então, a gente estudou uma matéria muito importante, chamada propriedades físicas e químicas compostos orgânicos. Dessas propriedades físicas e químicas, as duas mais importantes são o ponto de ebulição e solubilidade. Olha aquilo novamente. Quando a gente trabalhou o ponto de ebulição, a lei é mais ou menos assim, ó. Quem tem maior temperatura de ebulição são os compostos iônicos. Depois vem os que fazem ligação hidrogênio, pontrogênio. Depois os polares. E os que têm menor ponto de ebulição são os apolares. Dos compostos orgânicos apolares, o único que existe apolares são os hidrocarbonetos. Então, só de saber isso, já sei que pode ser o três ou o seis. São os que têm menor temperatura de ebulição, porque são hidrocarbonetos. Quando eu comparo dois a dois, os dois são a mesma função orgânica. Quanto mais carbonos, maior. Portanto, quem tem menor ponto de ebulição é o três. Por isso, tá errado. Cinco é da mesma série dos seis. Cinco e seis. Os dois têm três carbonos. Um é aldeído, outro é carboneto. Se o número de carbonos for igual e a função for diferente, pertence à série chamada heteróloga. Tá certo? Um é homólogo do quatro. Não. Um é heterólogo do quatro. Tá bom? Olha essa. Aqui ele fala assim, ó. O pentano, que é esse cara aqui. Ele tem como antecedente homólogo e tem como antecedente isólogo quem? É a pergunta. Então, antecedente é quem antecede. Quem seria antecedente homólogo do pentano? Pessoal, homólogo, a diferença é um carbono e dois hidrogênios. Então, se antecedente, só pode ser C4H10. Isólogo. Isólogo varia apenas o número de hidrogênios. Vai ser C5H10. Tá bom? Essa questão foi classificada como difícil. Bem difícil. Essa aqui eu vou deixar para vocês brincar. Ou a gente pode fazer depois, para vocês brincarem depois. Ó, também. E agora tem isso aqui, ó. Olha só. Voltando aqui. Eu falei para vocês que para ser homólogo, a diferença tem que ser de um carbono e dois hidrogênios. Ou múltiplo. Então, vamos ver que é isso. Olha só esse caso. C3H8. Que tipo de série é essa? Tem um conjunto de moléculas. Então, heteróloga está fora, porque a função é a mesma. Isóloga está fora, porque variou o número de carbonos. Homóloga. Para ser homóloga, a diferença tem que ser de um carbono e dois hidrogênios. Já vi que não é. Então, ou é nada, ou seria múltiplo de CH2. Para eu saber se eles são múltiplos de CH2 ou não, você tem que saber a fórmula geral da série. Está faltando acento aqui. A fórmula geral da série. Então, a fórmula geral das gerais é essa aqui. Pessoal, se eu perguntasse para vocês assim, qual que é a fórmula dos alcadienos? Qual que é a fórmula dos ciclenos? Vocês lembram? Isso foi dado lá em março, ainda não sabe em sala de aula. Se por acaso você não lembra, com essa aqui, você acha todas elas. Com uma fórmula, você acha todas as outras. Essa aqui é a fórmula geral das gerais. N é o número de carbonos. 2N mais K é o número de hidrogênios. O teu trabalho sempre, sempre vai ser achar o valor da letra K. K tem que ser um número inteiro. Aqui vai parecer um errinho. Deixa eu arrumar aqui. K. Deve ser um número inteiro, positivo, negativo ou zero. Esse é o K. Tá bom? Então, vamos tentar ver aqui. Escolhe. Tu vai achar a fórmula geral. Todos os compostos da série têm que ter a mesma fórmula geral. Então, tu escolhe qualquer um dos três como referência. Peguei esse aqui, do meio. A forma geral é essa. Eu quero achar a letra K. 2N mais K é o número de hidrogênios. Eu tenho 22. N é o número de carbonos. Eu tenho 10. Então, tu consegue isolar e achar a letra K, que é 2. Logo, a fórmula geral para todos os compostos dessa série deverá ser CNH2N mais 2. Tipo, cabe aqui? 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Coupe. 33 vezes 2, 6, 6. Mais 2, 6, 8. Coupe. Portanto, são homólogos, são múltiplos de CH₂. De novo. Escolhi esse aqui como referência. Pode escolher qualquer um dos três, porque tem que dar igual. 2N mais K é o número de hidrogênios. Eu tenho 66. N é o número de carbonos. Eu tenho 34. Logo, K vai ser igual a menos 2. Fórmula geral. CNH2N menos 2. Cabe aqui? Cabe aqui. Todos eles são homólogos em Tc. E essa fórmula geral, pessoal, ela serve para você identificar também com a fórmula geral dos álcools, dos aldeídos. Tipo, ó. Nota. Eu só descubro o valor da letra K. Se aparecer algum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, deixa separado na própria fórmula. Tipo, ó. Apareceu o grupo H. Bota aqui, ó. Ah, Miron. Eu poderia fazer assim também, ó. Tu pode juntar isso. Você poderia escrever C12H26O. Aí ficaria só o O de fora. Tá bom? 2N mais K é o 25, o número de hidrogênios. N é o número de carbonos, 12. K vai ser igual a 1. Logo, a fórmula geral para essa série aqui será CNH2N mais 1 OH. Aqui, ó. Pega 1 como referência. Peguei esse. Joga lá. Nota que eu tirei toda a carboxila como se fosse... Deixei o grupo profissional de fora. Tá bom? Então, o que tu vai fazer? Pelo que sobrou, 2N mais K igual a 1. Porque o seu OH já está aqui, ó. N é o número de carbonos. Só tem um carbono que já está aqui. Então, o N vai ser igual a zero. Logo, K é 1. Fórmula geral é essa aqui. A partir daqui, tu consegue achar todas as outras. Nota, ó. Essa questão foi uma questão discursiva. Discursiva. E a dificuldade era a letra C. Quais funções orgânicas possui o gás lacrimogênio? Esse cara aqui. Então, quando aparecer cloro, só tem duas funções. Aleto orgânico ou aleto de ácido. Isso aqui, ó. Está preso só carbono. Aleto orgânico. Quando aparecer um oxigênio, aldeído, cetono, étero. Está no meio da cadeia. Cetono, lembra? Fórmula molecular é tu vai contar. Deu. Agora, qual a fórmula geral para todos os homólogos do gás lacrimogênio? Então, tu vai fazer o seguinte. CnH2n mais K. 2n mais K é o número de hidrogênios. Eu tenho 7. N é o número de carbonos. Eu tenho 8. Então, é só substituir. Logo, 2 vezes 8, 16. Menos 7, né? K vai ser igual a 9. Fórmula geral. Opa, aqui. Menos. Poxa vida, tem outro errinho aqui, ó. Menos 9. Tá bom? Então, essa foi a questão que apareceu. Olha essa. Essa aqui é da PUC. PUC do Paraná. As carboxílicos saturados têm como série homóloga, têm como fórmula geral CnH2nO. Pessoal, essa questão aqui, ó, já está errada a letra A, porque ácido carboxílico tem 2 oxigênios. Aqui, ó, teria que aparecer O2. Então, a gente está fora. Cicleno monoinsaturado tem uma série homóloga com a fórmula CnH2n? Então, perguntei agora há pouco. Qual a fórmula geral dos ciclenos? Não lembro. Mas tu sabe o que é um cicleno? Cicleno, cadeia fechada, em, tem uma dupla, e o hidrocarboneto. Então, monta lá um cicleno. O menor que existe. 3 carbonos. Montei. A partir daqui, ó, tu consegue achar a fórmula geral. CnH2n mais K. N é o número de carbonos. Eu tenho 3. 2n mais K é o número de hidrogênios. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Substituir. Logo, K vai ser igual a menos 2, né? Fórmula geral, CnH2n menos 2. Está errado? Letra C. Amina terciária saturada tem série homóloga e os seus homólogos têm a fórmula CnH2n mais 3N. Pessoal, amina terciária é aquela que tem três radicais presas ao N. Como tu vai achar a fórmula geral? Começa pelo mais simples. Essa aqui. Nota, ó. A fórmula geral é essa. Lembra que o átomo, o elemento diferente de carbono de hidrogênio fica de fora, fica na própria fórmula, que é o nitrogênio. Seu trabalho é achar a letra K. 2N mais K é o número de hidrogênios. Eu tenho 9. Tenho 9 hidrogênios aqui, ó. N é o número de carbonos. Eu tenho 3. Substituí. Logo, K é igual a 3, né? A fórmula geral é essa. Bateu. É essa a resposta. Tá bom? Então, tem mais para tu fazer aqui, ó. Eu já corrigi já. É só olhar. Olha essa. Classifique os seguintes compostos. Classifique as seguintes séries de compostos orgânicos. Pessoal, que série pertence à letra A? Letra A. Então, homóloga, isóloga, heteróloga ou nada. Heteróloga está fora, porque a função orgânica é a mesma. Homóloga está fora, porque não variou o número de carbonos. Só pode ser isóloga ou nada. Nota que só mudou 2 hidrogênios. Portanto, isóloga. Aqui. Heteróloga está fora, porque a função é a mesma. Isóloga está fora, porque variou o número de carbonos. Homóloga. A diferença entre essa molécula e essa é 1 carbono e 2 hidrogênios. Entre essa e essa, 1 carbono e 2 hidrogênios. Ou, poderia até achar a fórmula geral. Todos eles terão que ter a mesma fórmula geral. Que no caso aqui seria CnH2n mais 2. Homóloga. Aqui. Nota. Isso que é o hidrocarboneto. Aqui tem um O. Eu nem sei que função é essa. Aqui tem 2O. Também não sei que função é essa. Aqui tem nitrogênio. Também não sei. Mas eu sei que todas elas são funções orgânicas diferentes uma da outra. E o número de carbonos da cadeia é o mesmo. Se o número de carbonos for o mesmo e a função for diferente, heteróloga. Tá bom? Aqui tem um exercício para tu brincar, mais último. Vou fazer isso aqui. Olha só. Aqui eles tiveram várias moléculas e eles querem saber quais que pertencem a uma série homóloga. Então, como tem várias moléculas, acha a fórmula geral CO. A fórmula geral é essa aqui. Qual seria a fórmula geral para o metano? 2N mais K é o número de hidrogênios. Eu tenho 4. N é o número de carbonos. 1. Logo, K igual a 2. A fórmula geral desse metano aqui é C NH2N mais 2. Aí tenta ver se esse aqui cabe na fórmula. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Colby? É. Esse aqui cabe na fórmula? Não. Não cabe. Então, acha a fórmula geral para esse, cara. Para esse. 2 vezes 2 mais K é igual a 4. Substituindo aqui. Logo, K é igual a 0, né? A fórmula geral ser essa. Tenta ver se esse cabe na fórmula. Não. Esse aqui vai caber na primeira aqui. Aí tenta esse aqui. Esse aqui também não coube em nenhuma dessas duas fórmulas. Acha a fórmula geral para todos, cara. Que são módulos desse. Vai ver que vai dar C NH2N menos 2. E aí você vai vendo 1 por 1. Em qual dos três vai entrar. Tá? Classificado é questão como difícil também. Então, ó. Tem um monte de exercícios aqui para tu brincar. Vai ter uma lista de exercícios ainda mais para você estudar. O único. Só tem exercício aqui comigo. Um ou outro lá na apostila. Tá? Então, já julgando aí, ajudando o pessoal do terceiro a um. Isso aqui nunca cairá em prova porque é um conteúdo extra. isso aqui é para vestibular. Tá bom? Fechou, então. Bom estudo, bom. Tchau.